Eu quero cumprimentar todos os amigos, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vice-prefeitos, enfim, todos aqueles que estão nos dando a honra de participar deste evento muito significativo. O Beltrame conseguiu, na verdade, historiar tudo aquilo que foi feito na assistência social. É interessante cada vez que no meu governo, no nosso governo, eu me dou conta do que nós estamos fazendo, eu digo interessante, fizemos muito em pouquíssimo tempo. Que é um governo de dois anos e meio, nem isso ainda, portanto, não é um governo de quatro anos, nem de oito anos. Mas eu penso que nós revolucionamos várias áreas, entre elas, a criação de sistemas especiais. Quando o Beltrame fala no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, nós criamos há pouco tempo também o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, nós estamos uniformizando, não é? Nós estamos uniformizando as ações governamentais no plano federal. Mas com uma convicção, viu, Padilha, viu, Beltrame, muito acentuada. A ideia de que nós precisamos fortalecer os municípios brasileiros e os estados brasileiros. Eu digo sempre que a União será forte se os municípios, os estados, igualmente forem fortes. Fortes economicamente, socialmente, politicamente. E é interessante como, às vezes, quando você volta os olhos para coisas que, aparentemente, são de pequena relevância, mas eu sou do interior do estado de São Paulo e sei o que significa, até depois eu vou verificar se a minha cidade foi aqui em Rada, viu? Mas eu sei o que significa, eu sei o que significa a chegada de um ônibus destes que eu acabei de conhecer, que é um ônibus moderníssimo, com coisas que eu só vi, confesso, na Europa e nos Estados Unidos, no tocante a deficientes, que tem todo um mecanismo especial para acolhimento dos idosos e dos deficientes. Isso tem um significado extraordinário em todos os municípios brasileiros. Portanto, é um avanço da maior importância para esse sistema único da assistência social. Portanto, estamos meios para que o povo do município possa melhor desempenhar até as suas atividades, autoridades municipais. Então, eu quero dizer que, neste momento, nós estamos entregando cerca de 500 veículos, não é, meu treme? 500 veículos e ele já botou. Viram que ele, assim como Osmar Terra, num passado muito recente, não é? Quando cuidou da questão do Bolsa Família, e aqui faço um corte, interessante, o Bolsa Família deixou de ser utilizado eleitoralmente. Vocês vejam que, na verdade, ao longo do tempo, foram excluídos milhares de Bolsistas Família, porque era gente que tinha carro, eram vereadores de cidades do interior, gente que ganhava dinheiro, portanto, não precisava do Bolsa Família. E tinha uma fila imensa, não é Osmar? Não é, Beltrani? Uma fila imensa no Bolsa Família que foi zerado, ou zerada, precisamente, no nosso governo. E sobre ter sido zerada, aqui vai mais um tópico da assistência social, que o Beltrani salientou, nós demos, depois de dois anos e meio que não se dava aumento para o Bolsa Família, nós, que, quando assumimos o governo, segundo os que lançam maus agouros, diziam, ah, o Temer vai acabar com o Bolsa Família, nós demos dois aumentos acima da inflação, não é verdade? E isto fez, parece pouco, mas quando você dá um aumento para 14 milhões de famílias, Edivaldo Brito, você pode imaginar o que significa isto para as pequenos armazéns, as chamadas vendas no interior, no interior mais remoto, do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, significa um aporte na economia daquelas localidades. Agora, interessante, quando nós assumimos o Osmar Terra inauguralmente, depois o Beltrani, já o Beltrani desde então, nós verificamos que a verdadeira inclusão social não dava apenas pela manutenção do Bolsa Família, é preciso fazer com que as pessoas progridam, ou seja, que as pessoas possam ter uma tal atividade que lhes permita a sua inserção no meio social. A inclusão social se faz por mecanismos que permitam a introdução daqueles, especialmente dos filhos dos Bolsistas Família, em empregos. E foi lançado o programa Progredir, que visa exatamente, com empresários que aqui estiveram, da mais variada, dos mais variados setores, visa exatamente a contratação daqueles filhos de Bolsistas Família, e hoje são mais de 220, 230 mil Bolsistas, filhos de Bolsistas Famílias, que se introduziram, portanto, estão progredindo. Então, nós estamos fazendo uma verdadeira inclusão social. De outra parte, eu quero dizer que nós tomamos medidas, interessante medidas singelas, que seriam apuráveis, verificáveis em governos anteriores, mas não o foram, não é? E seloão, agora eu peço à imprensa que registre a mesóclise, essa história de usar mesóclise fez com que as pessoas entendam o que é próclise, ênclise e mesóclise, não é? De vez em quando me criticam por isso, não é? Mas é interessante, quando nós resolvemos liberar as contas inativas, ou seja, inativas significa contas que estão apenas sendo utilizadas em benefício do Estado, em benefício do trabalhador, isso introduziu 44 bilhões de reais na economia brasileira, alcançando cerca de 25 milhões de trabalhadores. Subsequentemente, nós cuidamos de liberar o PIS-PASEP. Sabe quando parou, quando parou de entrar dinheiro para o PIS-PASEP? Em 5 de outubro de 1988, quando se modificou o sistema. E o dinheiro está lá, nos cofres públicos, rendendo para os cofres públicos, sem nenhuma vantagem, seja para os trabalhadores da iniciativa privada, seja para os trabalhadores da iniciativa pública. Nós liberamos o PIS-PASEP, portanto o dinheiro estava lá há muito tempo, e liberamos para todos, não vimos questão de idade, antigamente era uma questão de idade, nós liberamos para isso, que significou mais de 20 bilhões de reais ingressados na economia brasileira. Nós modificamos, veja bem, há muito tempo se criticava a forma de remuneração do fundo de garantia por tempo de serviço, ao fundamento de que era uma remuneração inadequada. Nós reformulamos essa equação, passamos a pagar mais para remunerar mais, digamos, condignamente o fundo de garantia, e com isto nos permitiu que neste ano, vejam bem que importante, neste ano, jogo até o mês de julho, nós pudemos liberar 6 bilhões e 200 milhões para todos os trabalhadores brasileiros, e 6 bilhões e 200 milhões ficaram no fundo de garantia. Então, eu estou dizendo isso porque o tema aqui é a assistência social, tão bem conduzida pelo Beltrame, pelo Osmar Terra, por todos aqueles que se dedicaram a essa atividade, especialmente quando eu digo dos municípios, é porque nós temos que incentivar cada vez mais o princípio federativo. Chega dessa história de concentrar tudo nas mãos da União. Ao contrário, nós precisamos descentralizar, e o que nós fizemos ao longo de sempre foi exatamente descentralizar as atividades, como o Beltrame mencionou. Devo mencionar também que há muito tempo se falava na repactuação da dívida dos Estados. Quem é que teve a ousadia, digamos assim, de repactuar a dívida dos Estados? Foi o nosso governo. Nós, no ano de 2017, não, ainda em 2016, reunimos os governadores e dissemos, olha aqui, vocês não vão pagar nada da dívida que devem à União durante seis meses. Isso significou um aporte econômico para os Estados que variava de 2 a 3 bilhões de reais naquele semestre. E quando retomamos a necessidade do pagamento, o fizemos com 5,25, depois 10,50, depois 15,75, etc. Foi pouco a pouco. Baseado no quê? Nesta ideia de que não é apenas a União que existe, existem os Estados e os municípios. Mas a boa notícia que eu quero dar, também, aproveitando esta iniciativa extraordinária do Beltrame, eu quero dizer que eu faria o possível o Beltrame. Agora são 500. Você já prometeu para o ano que vem mais 500 ou 1.000, uma coisa assim. Os deputados, vai depender dos deputados e senadores. Mas eu quero dizer que naquilo que me couber, eu quero ver se faço uma reequação dos valores que remanesceram. Vocês sabem que neste ano nós tínhamos um teto de 159 bilhões e, neste teto de 159 bilhões, nós fizemos sempre um orçamento prestigiando, prestigiando a educação e saúde, sempre aumentando as verbas de educação e saúde. Eu digo isto porque, muitas vezes, nos diziam que a PEC do teto dos gastos era a PEC da morte, que ia acabar com educação, saúde, turismo, transparência, estão nossos ministros aqui. E, ao contrário, nós sempre aumentamos essas verbas. Então, neste ano, que o déficit estava estimado de 159 bilhões, é possível que remanesçam ainda uns 20 bilhões. Ou seja, nós tivemos tais conquistas, sem embargo, de termos feito tanto pelo país, tantas aplicações, Mélis, que, na verdade, é possível que o déficit nem se atinja o valor do teto em face do nosso governo. E, por isso, eu estou chamando o Planejamento Fazenda para dizer, vamos pegar mais alguns milhões aí e vamos dedicar esses ônibus aí. Quem sabe damos mais uns 500 ou 600. E olhem, meus senhores, meus amigos, meus amigos, minhas amigas, nós fizemos tudo isso com muita tranquilidade, apesar de que, vocês sabem como nós fomos bombardeados ao longo desses dois anos. Bombardeados com as tramas mais, se me permite a expressão forte, indecentes que se puderam construir no país. O bombardeio foi enorme, mas o nosso governo não se intimidou. Ao contrário, o nosso governo continuou. E, continuando, pudemos fazer o que fizemos com uma equipe extraordinariamente coesa ao longo de todo o período. Não há divergências entre a equipe. todos trabalharam em conjunto, não é? E, interessante, o Beltrame disse, tem mais 50 dias pela frente. Eu fiz um cálculo aqui, Beltrame, significa que nós temos, como nós não trabalhamos mês a mês ou dia a dia, nós trabalhamos hora a hora, nós temos 1.200 horas pela frente. Nós vamos trabalhar 1.200 horas em benefício do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.